Quando me perguntam o que ainda faço aqui Gosto da natureza e lhe convido a preservar Aqui eu acordo cedo pra ouvir os pássaros cantarem O Rio São Francisco em minha frente e a ilha da Curimbatá Toda essa paisagem para a vida estimular E me diz, siga em frente, nunca deixe de sonhar Continuo por aqui Na melhor cidade do Brasil Vendo o sol se pôr Vendo a lua sair Vendo o rio passar Estou falando sobre manga Muito obrigado Este é o meu lugar Estou falando sobre manga Muito obrigado Amo este lugar Continuo por aqui Na melhor cidade do Brasil Vendo o sol se pôr Vendo a lua sair Vendo o rio passar Estou falando sobre manga Muito obrigado Este é o meu lugar Estou falando sobre manga Muito obrigado Neste lugar 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 Neste lugar